Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos fazer uma brincadeira, a brincadeira da pomba e do gavião. Todo mundo se lembra dessa brincadeira? Mas antes da gente começar a brincadeira, a gente precisa se lembrar de uma música. Vocês me ajudam a se lembrar dessa música? Ela fala mais ou menos assim. Se lembraram da música? Maravilha! Então, a nossa brincadeira vai funcionar assim, pessoal. Todo mundo vai fazer de conta que é uma pomba e a pomba vai abrir a asa bem grandona, bem aberta e a gente vai sair voando. Olha, olhou para a frente e saiu voando. Pessoal, sai voando, olha para a frente. Muito bem! E vai, 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 vai. E agachando a pomba e a gente vai sair voando. Todo mundo agachou aí? Mais uma vez. Abre o asa bem grandona e sai voando, pessoal. Sai voando, olha para a frente. E vai, 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 vai. Agachando a pomba e a gente vai sair voando. Mais uma vez. Olha, a pomba voou, pomba voou, pomba voou, pomba voou. Gavião pegou. Pomba voou, pomba voou, pomba voou, pomba voou. Agachando a pomba e a pomba voou. Muito bem. Olha a pomba voou, pomba voou, pomba voou, gavião pegou. Pomba voou, pomba voou, pomba voou, agachou na favorinha. Olha a pomba voou, pomba voou, pomba voou, gavião pegou. Pomba voou, pomba voou, pomba voou, gavião pegou. Agachou na favorinha. Muito bem. Vamos dar uma respirada. Puxa o ar. E solta o ar embaixo. De novo. Lá em cima. Muito bem, pessoal. Agora, vamos fazer assim. Vocês vão continuar sendo as pombas. Então, vocês vão continuar com a asa aberta e voando. Ok? Eu vou ser o gavião. E eu vou pegar aqui o meu pandeiro. Vou tocar o pandeiro e cantar a nossa música. E vocês vão sair voando. Quando eu fizer assim no pandeiro, é porque eu peguei vocês. Combinado? Fiz assim no pandeiro, peguei vocês. Tá bom? Mas, tem um jeito de se proteger do gavião. Você se lembrou qual que é? Se vocês agacharem na palparinha, eu posso pegar vocês? Não posso. Combinado? Então, ó. Agachando a palparinha. Vocês estão protegidos. Tá bom? Eu não posso pegar. Vamos tentar? Então, ó. Abre o ar. Asa bem grandona. Olha para frente. E saiu voando, pessoal. Sai voando. Olha, bomba azul, bomba azul, bomba azul, bomba azul, bomba azul, bomba azul, bomba azul. Peguei, peguei, não consegui pegar a palparinha, peguei você, peguei mais uma, não consegui pegar a palparinha, também não consegui pegar, não consegui, peguei. Mais uma vez. Abre a água bem grandona e saiu voando. Olha para frente. Olha, bomba azul, 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 bomba azul. Peguei mais um Peguei de novo Peguei Não consegui pegar Peguei mais um Não consegui pegar Peguei de novo Olha a pomba voou Pomba voou Pomba voou Gavinha Pomba voou Pomba voou Pomba voou Gavinha Pomba voou Pomba voou Pomba voou Peguei Peguei mais um Peguei Não consegui pegar Peguei Muito bom pessoal Enquanto vocês descansam E dão uma respirada Sacode bem Os dedos Sacode 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 Vamos colocar mais um movimento Na nossa brincadeira Vocês vão poder se defender Se proteger do gavião De dois Gente Fazendo a coporinha Ou o rabo de arraia Ó Colocou a mão no chão Levanta o pé lá em cima E olha lá No pontinho do pé Combinado? Então Se descer na coporinha Eu não posso pegar Se fizer o rabo de arraia Mão no chão Pé lá em cima Eu também Não posso pegar Vocês Tá bom? Vamos tentar Abriu o braço Bem grandão E agora A gente vai voar Para o outro lado Então ó Abriu o braço Bem grandão Levantou Virou a barriga Para o outro lado E Sai Voou Olha E tá bem Olha Bomba voou Bomba voou Bomba voou Minha mãe Pegou Bomba voou Bomba voou Bomba voou Peguei 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 mais um Não posso pegar Também não posso Tá no rabo de arraia Peguei mais um Peguei Maravilha Azulaza Peguei o dono E saiu voando Olha Para frente Bom dia Bomba voou Bomba voou Bomba voou Gabi Peguei 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 mais um Não posso pegar Tá na cocorinha Peguei mais um Não consegui Tá no rabo de arraia Também não dá Tá na cocorinha Peguei mais um E ó Muito bem Vamos dar uma descansada Respirou Leva a mão lá em cima E solta o bar lá embaixo Lá em cima E solta lá embaixo Muito bem pessoal Essa foi a nossa brincadeira de hoje Deu certo? Vocês conseguiram fazer? Eu gostei muito Me diverti bastante Vocês se divertiram? Foi muito legal, né? Então Era isso que eu queria passar Para vocês hoje A gente se vê No próximo vídeo Tá bom pessoal? Um beijo para vocês